Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Hoje trazendo para vocês o Super Street Fighter 2 The New Challenger, jogando com o Vega. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações e bora lá conferir. E aí E aí E aí Não, não, não! Não, não, não! Você ganhou! Tchau, tchau. 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 Brasil! Você ganha! Você ganha! Perfeito! Hong Kong! Que bom! Seus inimigos! Que bom! 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 Sob! Que bom! Tem que ser efeito! Eu vou para você! Ah... A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL